Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... O Vasco do Futebol Brasileiro contra o Grêmio. Não se sabe ainda a situação do Paes, que está fazendo ali aquele lado direito. Caso você tenha essa oportunidade, como é que você está? O Pessoalano falou, inclusive, da sua evolução, que você está focando nos treinos, evoluindo enquanto jogador também, apesar de jovem. Eu queria que você falasse desses assuntos. Valeu, muito obrigado. Uma noite muito feliz, uma noite muito contente para mim e para todo o grupo. Fico muito feliz de ter marcado um gol, de ter dado uma assistência, ajudado a equipe, mas estou trabalhando, estou conquistando o meu espaço. Infelizmente o Leopaz ali deu um... sentiu, mas eu estou trabalhando. O Paulo ainda não falou nada para nós. Acredito que ele vai falar no meio dessa semana, mas isso aí não é um problema. Venho trabalhando, conquistando o meu espaço, porque as oportunidades vão chegar e eu tenho que estar preparado para isso. Tiago Valu, Rádio Show e Portal Diário Celeste. Giovanni, você recentemente ficou um mês sem entrar em jogos oficiais. Participou no dia 26 de março, naquela partida em que o Cruzeiro venceu o Atletique por 2x1 e participou de novo contra o Londrina, recentemente, dia 26 de abril, quando o Cruzeiro derrotou a equipe do Londrina por 1x0. E entra na partida seguinte contra a Chapecoense, saindo do banco, faz um gol e dá uma assistência, tem uma atuação para lá de fundamental para o Cruzeiro sair com os três pontos. Como que você tem trabalhado mentalmente esperando as oportunidades para jogar? Obrigado. Ah, então. Fiquei um bom tempo mesmo sem jogar, só que para mim isso é tranquilo. Eu venho trabalhando muito para isso, para receber oportunidade e quando a oportunidade aparecer, como apareceu contra a Chapecoense, vou estar preparado em saber lidar com isso e aproveitar da melhor maneira possível. Giovanni, Samuel Venance, eu queria que você comentasse esta mudança que você teve ao longo da carreira, passando de zagueiro para atuar como um lateral, às vezes também o Paulo te utilizou ali na zaga, o que isso acrescenta também para a sua carreira, para o seu currículo e como vai se adaptando a essas situações aqui no Cruzeiro? Muito obrigado. Fico muito feliz pela oportunidade que ele está me dando, seja de zagueiro ou lateral direito, só que eu venho preparando muito, treinando muito de zagueiro e lateral direito, aonde ele me colocar, eu venho preparando demais, eu venho prestando atenção muito nas instruções, porque eu posso estar entrando no jogo de zagueiro ou lateral direito, eu tenho que estar preparado para atuar nas duas posições, então eu estou muito feliz pela oportunidade e acredito que vou ter mais oportunidade, eu quero abraçar como abracei contra o Chapecoense. Giovanni, é Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas e aqui. Giovanni, voltando a essa pergunta do Samuel Venâncio aí, você tem preferência em atuar como lateral, como zagueiro ou até numa linha de três atrás ali, como que você prefere para começar jogando, para entrar durante as partidas? Obrigado. Eu não tenho preferência nenhuma, né, porque graças a Deus ele me permitiu de fazer boas atuações, seja de zagueiro e lateral direito, eu venho treinando bastante, o Paulo vem me utilizando muito de zagueiro e lateral direito, e eu venho sempre prestando atenção nas instruções dele, treinando firme nas duas posições, porque nunca se sabe onde ele vai me colocar, seja de zagueiro ou lateral direito, então eu só sei que eu tenho que estar preparado nas duas posições, porque qualquer coisa que aconteça ali eu tenho que estar preparado para isso. Evidência da Arquia de Minas de Televisão, o Grêmio é um conjunto de jogadores importantes, mas tem um atleta que já passou pelo futebol mineiro e que até mudou de posição, como você, né, era zagueiro e virou lateral, mas que é o Diego Souza, é um centroavante que é aquele camarada difícil de marcar, o zagueiro vai ali, faz a pressão para cima dele, ele não se intimida. Como é que é para você enfrentar um atacante desse nível e também jogar contra o Grêmio, mas, claro, o Cruzeiro tendo o apoio do torcedor? A gente sabe da força do Diego Souza, é um grande jogador, né, ele joga demais, só que a gente vem trabalhando para isso, para pegar esses desafios, então a gente está preparado, né, e a gente sabe da força do Grêmio também, dentro de casa, né, então vai ter o apoio da torcida Celeste, todo mundo sabe a força que nós temos aqui dentro de casa, porque a torcida nos apoia muito, então vai ser essencial para nós, então a gente sabe da força do Grêmio, só que a gente está preparado para isso. Airon Luiz, Portal Deus Medibre. Giovanni, eu imagino que ano passado deve ter sido um ano de muito aprendizado para você, né, porque você começou a temporada entre os profissionais, o Felipe Conceição começou a te utilizar na lateral direita, você ganhou uma oportunidade num jogo de reta final do Campeonato Mineiro, e quando parecia que você poderia, de repente, ter uma sequência, ganhar mais jogos, veio uma lesão, você ficou muito tempo afastado, aí voltou atuando pelo Sub-20, mas passou todo o restante de 2021 ausente, né, assim, do conjunto profissional, foi só ser relacionado depois para uma partida da Série B. Como foi para você esse período de estar afastado, e depois agora retornar, podendo atuar e se ver útil dentro do elenco, como que você vê que você cresceu profissionalmente? Obrigado. Então, ano passado foi um ano muito especial para mim, foi para onde eu subi profissional e tive a minha estreia, só que também foi um ano difícil por conta das lesões, foi muito difícil no começo, né, porque, claro que todo mundo quer jogar, ninguém quer ficar machucado, e eu passei a metade do ano inteiro machucado, e isso me atrapalhou muito, só que nesse processo, até eu voltar no campo, eu trabalhei muito na parte mental, prestei muita atenção nos jogos, né, aprendi muito com muitos atletas, né, que já não estão conosco aqui, então, eu sempre venho trabalhando muito, minha parte mental, os atletas mais velhos, vêm me passando um pouco da experiência, porque eles já passaram por isso também, então, isso para mim foi tranquilo, graças a Deus, e é só o começo de tudo, com muito trabalho, estou aqui de volta. Adroaldo Leal, Rede 98, Giovanni, o Edu, quando deixava a Arena Condá, em entrevista, ele disse que o jogo passado foi o jogo que o Cruzeiro se aproximou mais do que quer o técnico Paulo Pessolano, queria saber de você a respeito disso, como fazer para dar essa continuidade, para que o Cruzeiro tenha a mesma intensidade, organização, né, como teve aí diante da Chapecoense, principalmente no jogo de domingo, que poderá aí, quem sabe, valer a liderança do Campeonato Brasileiro. Obrigado. O treinador Paulo, né, tem muitas estratégias, é um treinador muito inteligente, a gente aprendeu muito com ele, e a gente fez um jogo excelente contra a Chapecoense, mas a gente vai manter o mesmo trabalho, a mesma ideia, treinando com muita intensidade, para a gente pôr em prática nos jogos, então, a gente vai ser o mesmo time, né, com muita intensidade, marcanção firme, atacando muito, então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa identidade hoje no Cruzeiro, então, o Edu falou muito bem ali, né, isso realmente é verdade, e a gente vai manter a mesma pegada. Giovanni, Lucas Marra, do portal Esporte News Mundo. Nas últimas semanas, o torcedor do Cruzeiro tem questionado ali bastante se há necessidade ou não de reforçar a lateral direita da equipe. você que pode jogar na posição tem a oportunidade de estar convivendo com um atleta ali que é bastante experiente, com passagem pela seleção italiana, e com currículo bastante robusto. Eu queria saber como é que é essa disputa de posição com o Rômulo, e como que vocês se ajudam, trocam experiências ali no dia a dia. Obrigado. Essa parte aí de se precisa de lateral direito ou não, a gente deixa com a diretoria, porque esse é o trabalho deles, e sobre a disputa de posição com o Rômulo, é muito tranquilo, graças a Deus o Rômulo é uma pessoa muito bem de lidar, ele me dá bastante instrução, quando ele está titular ele me ajuda, quando ele está no banco também ele me ajuda da mesma forma, então ele me trata muito bem, e vou ser sincero, eu aprendi muito com ele, eu estou aprendendo muito com ele, porque é um cara de muita experiência europeia, então isso ajuda demais, principalmente para mim que sou tão novo e aqui no futebol, no profissional, né? Dermi Pio do itatiaia.com.br, um dia você sonhou em ser jogador de futebol, alcançou o seu sonho, com muita batalha, com muita luta, chegou aí às categorias de base, conseguiu uma chance em time profissional, mas teve uma lesão, precisou sonhar de novo com uma recuperação, se recuperou, foi decisivo em um jogo com a camisa do Cruzeiro, os 2x0 em cima da Chapecoense, agora o Giovani sonha com o quê? O que mais o Giovani quer alcançar nessa carreira, que está aí começando? O que passou pela sua cabeça depois daquela vitória? Quais são os seus sonhos a partir de agora, Giovani, com a camisa do Cruzeiro, nesse ano de 2022? Claro, eu tenho um sonho de, sempre tive o sonho de ser jogador, desde pequeno, e graças a Deus hoje eu estou conquistando isso, e para hoje, agora, meu sonho é ajudar a colocar o Cruzeiro onde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A, então, meu sonho é manter o mesmo futebol que eu fiz contra a Chapecoense, que para mim ali é uma base, é um espelho, é um começo, e ajudar a levantar o Cruzeiro para a Série A novamente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto